Puerto Madero, 2013 Acabamos de passar o ano novo Na ponte que é Um dos cartões postais aqui da Argentina Lá na frente Casa roçada Estrava um bombo E aca Um dos barcos que vim decorar Que é um museu, restaurante Na capital da Argentina Onde está bastante, onde está frio O pessoal acabou de passar o ano Se divertindo aqui Em Puerto Madero Fico por aqui Até A Próxima